E aí, carregado? Muriçoca carregada! Agora é só acelerar! E aí, meu povo, valeu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. É isso aí, gente, a Muriçoca está carregada, está carregada, está carregada. E agora é só a gente seguir viagem. Passamos alguns dias aqui em Cuiabá, né, Leilá? Passamos. Mas recebemos visita também, né? Também! Visita, presentes, né? E nos levou pra almoçar também, né? Passou num dia, veio, trouxe presente, veio no outro dia, trouxe presente e levou a gente pra almoçar. Loesir, um abraço pra você, meu amigo, muito obrigado. Obrigado pelo almoço, obrigado pelo presente e obrigado mais ainda pela sua companhia, né? Por você ter vindo aí conhecer a gente e nos dá o prazer de te conhecer também. No primeiro dia estava mais apressado, que ele estava indo trabalhar, né? Estava, estava trabalhando. Estava trabalhando, né? É, caminhoneiro também, né, gente? Isso, entre uma viagem e outra ele parou pra cumprimentar a gente. E hoje, então, a gente conseguiu ficar sentado, batendo um papo no restaurante da churrascaria, né? É isso aí, Luessi. Obrigado, obrigado por tudo isso. Pensa num churrasco bom. É, um churrasco muito bom, é uma churrascaria boa. Não sabia que era tão bom assim, não. E quer dizer que essa semana também que passou aí, a gente conheceu, ah, uma frentista carinhosa, né? É, conhecemos a frentista lá do posto carinhoso. A Maria Lúcia. Maria Lúcia, é, Maria Lúcia. Obrigado, obrigado por ter vindo abraçar a gente aí no posto. Quando a gente esteve vindo, a gente parou lá no posto em Aragarças, né? Aragarças. Ela veio cumprimentar a gente. Obrigado. Obrigado mesmo, Maria Lúcia. Um abraço pra você. E agora, gente, nós vamos seguir viagem. E vocês querem saber como é que foi a nossa semana hoje? Querem saber pra onde a gente vai? Então, assistam nossos vídeos e acompanhem aí a nossa semana. Acabou! Ufa! Acabou, acabou. Acabamos de sair, gente. Entrega feita. Estamos aqui ainda do lado da... da Max Tita, né? Max Vinyl Titas. Ah, eu tinha colocado o endereço aqui e você tirou. Tá. Na verdade, coloquei a rua. Eu já coloco o endereço aqui. Isso. Max Vinyl Tita. E agora, gente, vamos lá pro... pro Alex. O Alex das Mangueiras. É o famoso Alex das Mangueiras de Cuiabá. Vem pra Cuiabá. É na outra? É. Pode ser lá. Pode ser na outra. Sei lá. Pode ser daqui também. Ô, ô, ô. Aqui volta. Que eu ia falar. Nove e dez da manhã já tá descarregado. É mesmo? Sim. Não vi as horas. A gente já esperou Espanhotos. Agora é nove e meia. E agora nós vamos pra Rua X. X Salada. Na Rua X Salada. Agora na... X Salada, não. A Rua X Salada é o artista Brás. Brás... Brás, né? Blastibras. 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 Ah, esse nome aí que a Leila falou. Espera que ele vai dar ré pra conseguir fazer a manobra. Eu acho que não. Ele só vai manobrar mesmo. Ah, em obras eu pensei que era a rua que tava em obras. Fazer um buraco que deu aqui no meio da rua. É, mas aí será que tu vai conseguir? Ah, isso aí sim, mas... Agora tá pro mesmo lugar. Tu vai conseguir. Tu vai pegar a placa, meu amigo. Olha o buraco ali. Tem um baita do buraco aqui, ó. Olha aqui, ó. O baita do buraco na custa. Agora o rapaz vai puxar a placa pra ele poder manobrar. Aí ele consegue manobrar. Agora vai. Espero que ele não caia no buraco. Tem que puxar tudo. Vai simbora. Vai que conseguiu. Gente, vai cair bem dentro do buraco. Olha, passou dentro do buraco. O rapaz tá bem na frente. O rapaz tá bem na frente. Não dá pra mostrar. Escondeu o buraco. Ele vai baixar o eixo pra poder passar, ó. Ele vai baixar o eixo. Agora ele passa. Como é que veio ali o caminhão? Agora ele passa o buraco. Caiu o buraco, passou tranquilo. Passou sossegado. Tá legal. Não tava caindo mais. Era só o buraco ali mesmo. Agora ele vai botar as placas de novo. Vou botar as placas no lugar. E tentar manobrar de volta. Aí a árvore caída. E a mulher disse que faz tempo que não chove aqui, hein. Ela perguntou se a gente pegou chuva. E eu disse que não. E faz bastante tempo que ela não chove. Pegamos chuva. Pegamos chuva em Campo Verde. Eu disse pra ela. Ah, você disse que eu falei que não. Eu tô viajando a maionese aqui. Tô viajando a maionese aqui. Falei que sim. Pegamos chuva aí em Campo Verde. Ai, 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 marinheiro. Ai, 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 ai. Né, senhor marinheiro? Ah, se fosse da minha vida. Se não fosse a lei, né? Que fosse da minha vida. Que seria. Tá, agora nós vamos passar nessa rua que tá cheio de caminhão ou vamos dobrar a esquerda? Dá pra dobrar a direita e depois a direita e a esquerda. Ele tá cheio de caminhão. Pra fugir desses caminhões aí. Aí a gente pega a próxima. Próxima, a esquerda e a próxima, a direita. Não. É a esquerda e a direita. Será? É. Não vai esquerda e esquerda? Não, pegar essa daqui que daí a gente fica do lado de cá. Ah. Tá, tá. Essa aqui. Porque se fosse aquela que o GPS tá mandando, ia ter que ir à esquerda. À esquerda e esquerda. Tá certo. Cuidado com o fio, sabe? O fio arrebentado ali. Em 600 metros. E gente, como é perto, é bem pertinho do lugar onde a gente costuma carregar, hein? É bem pertinho mesmo. Mesmo mais. Foi boa essa entrega. A gente não precisou de chapa, não precisou ficar indo lá do outro lado da cidade. Aqui mesmo a gente vai conseguir resolver os problemas. E vamos ver se tem carga pra nós. E vamos ver se vai aparecer alguma coisa, né? E já aproveitar e entregar os comprovantes em mãos, né? E iria a direita na rua hoje e se depois chegaríamos ao destino. Ah, é que eu só coloquei a rua, não coloquei o endereço. Ah, então daí eu fiquei sem saber agora se é a pula de casa. Mas é a pula de casa. É pra cá. Mas eu acho que ele botou bem no lado certo. Ele botou bem no lugar certo. Rua X com H. É bem... Bem na onde a gente vem. A indústria é na rua H. E onde a gente carrega é na rua X. Rua H é essa daqui. Rua H é essa daqui. Tá. Ah, é. A Lúcia vai ficar na outra rua lá. Tá, então não é H. Não. Mas é na outra rua lá que fica aí, Lúcia. Parar aqui? Parar aqui. Parar aqui. É, eu de caminhão. O seu Alex é logo ali. É, onde quer que a gente carregue vai estar sempre assim, sempre cheio de caminhão. Carinheiro. Hoje é sexta-feira, dia 11. E nós ainda estamos aqui em Cuiabá. Ainda. E olha aí, nós passamos a noite aí. De novo. Posto alto. A gente veio aqui lá na frente. Fazer o retorno. E agora? E agora? Vamos pra onde? E quando lá chegamos, era segunda-feira, dia 7. Isso quer dizer que nós estamos desde segunda aqui e hoje é sexta. Segunda-feira, dia 7, nós chegamos, descarregamos. 9h30 da manhã, nós já estávamos. 9h30? No local lá pra tentar carga. 9h30 da manhã, nós já estávamos lá no Alex, né? Isso. Nosso amigo Alex das Bandeiras. Quem não conhece o Alex das Bandeiras aqui? Aí, ó, você que tem caminhão baú, longo, grande, né? Ficou sem carga aqui em Cuiabá? Procura o Alex das Bandeiras. Ah, onde é que é? Pergunta aí. Até os cachorros sabem onde é que fica o Alex, né? Ou senão, o que é o Rua X. O Rua X. Senão, é. Rua X. Vai lá na Rua X. Prate Brás. Prate Brás. Prate Brás. Prate Brás. Prate Brás. Prate. É, esse nome que a Leila falou aí mesmo. Prate Brás. É, Prate Brás. É, Prate Brás. É isso aí. Ah, até que funcionou certo. Né? Aí, gente. Querem saber onde é que é a Prate Brás? Vem com a gente. Vem, vamos levar eles até lá. Vamos. Bora levar vocês até a Prate Brás. Aí, o que aconteceu desde segunda até hoje? Não aconteceu nada. Ficamos lá sentados esperando o carro. E voltando pro posto todo dia. Mas ontem aconteceu algo diferente. Ah, ontem aconteceu algo diferente. É. O que aconteceu ontem diferente? Ah, já sei. Nós fizemos, como é que é? Carreteiro, carreteiro de carne e sol. Isso. Ontem foi coisa diferente. Fizemos carreteiro de carne e sol. Mas o que foi que aconteceu diferente ontem, além de carreter de carne e sol? Era o que? Umas, nem dez da manhã, né? Nove, dez horas da manhã. Não sei. E aí, o Alex veio. E aí, marinheiro? Vamos carregar? É, o Alex conseguiu uma carga. Eu tenho uma aqui. Você vai pra essa região? É, o Alex conseguiu uma carga. São quatro entregas. Quatro entregas, né? Eu não podia desistir, né? Não podia recusar, né? Não. Não podia recusar, não. Sabe que com a gente, pessoal, não tem rosto. Não tem um metro entrega, não. Uma, duas, quatro, seis. Pra quem trabalhou na Ortega Logística. Pra quem trabalhou na Ortega Logística, quatro entrega, é café com leite, né? É. Café com bolinho de chuva. Opa, bolinho de chuva. Lá da nossa amiga Verônica. É. Bolinho de chuva com banana. Tchau, 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 tchau. Foi chapa lá, amigo nosso. Né? É, por falar nisso, um abraço pra Verônica lá de Rio Grande, né? Isso. Faz um bolinho de chuva. Faz um bolinho de chuva, rapaz. Bolinho de chuva com banana. Que delícia. Tô com saudade daquele bolinho de chuva da Verônica, hein? Tô com saudade da Verônica. Também. Da Verônica, da Lina, das criançadas todas lá. Da Alex. Da Valéria, né? É, saudade de todo mundo lá. Tem Rio Grande. Do meu amigo Valdeci. Também. Saudade de todo mundo lá, né? Aquela região lá de Rio Grande. Qualquer dia temos que pegar uma carga pra lá. Isso. Tem seguidores lá. Tem. A Marcelo e a Suzy, né? Isso. Marcelo Branco e a Suzy. Será que a Suzy é branca também? Deve ser branco o sobrenome dela. Ah, tá. Ah, é branco é o sobrenome. Entendi. Marcelo Branco e a Suzy Branco. Um abraço pra vocês. Se a Suzy não for branca, me desculpa, né? Mas... Um abraço pra vocês aí também. Um abraço pra... Pessoal lá de Rio Grande, carinhoso. Um abraço carinhoso a essa galera. Você poderia falar pra onde a gente vai. Vamos falar? Vamos. Aí, galera, então preparei as malas, tá? Prepara as malas, porque nós já estamos carregando. Mas nós já estamos carregando. O que nós estamos voltando pra fazer lá? Isso, eu esqueci de dizer que a gente carregou ontem à tarde ainda. É mesmo. Nós já carregamos ontem à tarde, gente. E daí nós estamos voltando. Mas nós estamos voltando lá pra fazer o quê? Pra pegar as notas, a documentação de viagem. Isso, 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 esqueci. Gente, esqueci. Pegar as notas e os documentos de viagem. Tá? Só que a gente não gosta de dormir lá na frente, porque é dormir na rua, né? Não, lá na frente não é pra dormir não. Então a gente sempre vai pro posto. Não. Diz que o último cara que dormiu lá na frente, quando acordou, tinha dois litijões de gás e três baterias no caminho dele. É, diz que aumentou a quantidade de litijões de gás e baterias. Tá bom. Dorme lá já era. Gente, é isso mesmo, gente. Estamos voltando agora, né? Com o Alex, depois de passar uma noite gostosa ali no Posto Aldo. A casa do caminhoneiro fora de casa, né? Isso aí. No Posto Aldo, a casa do caminhoneiro fora de casa. Gostei dessa, tá? Aí você precisou de um lugar seguro, aconchegante? Posto Aldo. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas eu não fico no Posto Aldo porque tem que pagar. Você pagou? Você pagou? Segunda, terça, quarta, quinta. Você pagou todos esses dias? Não. Pagou. Pagou todos esses dias? Três dias e daí a gente abasteceu. Isso. O primeiro dia que aconteceu, você chegou lá e pagou. É. Quanto você pagou? Trinta reais. No segundo dia você chegou lá, pagou de novo? Trinta reais. É, ontem de manhã. No terceiro dia. Ontem de manhã você saiu de lá? Trinta reais. Pagou de novo, noventa reais? Isso. Três dias nós pagamos noventa reais. Aí ontem à tarde nós chegamos lá, fizemos o quê? Abastecemos. E depois o que aconteceu? Reembolsaram. Devolveu o dinheiro de novo e dormiu mais uma noite e não pagamos nada. Isso. E ainda se quiser dormir mais noites, tem direito. Tem direito, tá vendo? Então o que aconteceu? Você abastecendo 250 litros, você pode ficar vários dias. É, nós abastecemos 240 litros também dentro, né? E o seguinte, é só uma dica, abastece no primeiro dia, porque ela disse que o reembolso seria em 24 horas e daí eles dão o direito a 15 dias. Isso. Se você abastecer quando chegar, gente, quando a gente sai de viagem, a gente tem que abastecer o caminhão do mesmo jeito, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro pra abastecer agora. Não tenho dinheiro, vai lá, conversa com o gerente, que foi o que eu fiz, tá? Eu fui lá, conversei com o gerente, ó, eu vou passar uns dias aí, não sei quantos dias, mas só vou abastecer quando eu pegar a carga e estiver indo embora. Cara, não tem problema não. Paga lá, depois a gente reembolsa. Tá? E eles reembolsaram. Aí ontem a menina me disse que reembolso é só 24 horas. Mas ela reembolsou todos os dias, normal, no reclamou, não fez nada. E reembolsou. Então é isso, gente. E daí ela disse que se alguém falasse alguma coisa, ela mandaria falar com a gente. Tá bom, se você falar comigo, fala que daí eu pago. Isso. Beleza, gente? Mas é... É isso que eu digo. Ficamos lá no posto alto todos esses dias. Pagamos per noite, mas na hora de abastecer. Houve 240 litros do tanque. E mesmo assim, eles nos devolveram os 90 reais que eu tinha pago de estacionamento. Isso. Pra ficar num lugar seguro, num lugar que você pode dormir sossegado. Sabe que ninguém vai vir mexer no seu caminhão. Banheiros limpos, banheiros tudo bem caprichado. Hoje de manhã a moça tava lavando com a vassoura as portas, as paredes do banheiro. Ai, que beleza. Eu agradeci por ela deixar sempre tudo limpinho pra gente. É, muito limpinho mesmo, né? Então é isso, gente, tá? E agora... Até agora você não falou pra onde a gente vai? Você enrolou? Eu tava esperando o pessoal preparar as balas. Se bem que eles tão esperando eu falar pra saber o que que vai levar as balas. É, isso aí. Gente, galera, a nossa primeira entrega. Cidade de Joiville, terra do nosso amigo Valdir Marangoni. É, sou. Vamos lá na terra do Valdir Marangoni. Ô, seu Valdir, dona Ivone. É Ivone, né? É Ivone. Dona Ivone, um abraço. É, um abraço aí pra família Marangoni. Estaremos, acredito que eu acredito que terça-feira nós estaremos lá em... Em Joiville. Em Joiville fazendo a primeira entrega. E a segunda entrega nós vamos fazer na cidade de Tubarão, Santa Catarina de novo, minha gente. Tubarão é a terceira... É a segunda entrega. E... E a quarta entrega... A terceira entrega... A terceira entrega... Você falou de duas até agora. Ah, tá bom. Foi ali que a gente entrou? Ali, ó. E a terceira entrega... Olha lá as mangueiras, gente. Aí, gente, aqui que é o Alex das mangueiras, tá? Então... E a terceira entrega, gente, vai ser na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Terceira entrega, Porto Alegre. E a última, quarta e última entrega, tá? Deixa eu desligar a mão de soca aqui. E a quarta e última entrega vai ser na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul. Beleza, gente? Então serão quatro entregas, Joinville, Tubarão, Porto Alegre e Vacaria. E daí a gente conclui as nossas entregas e vamos procurar carga novamente para levar vocês para passear um pouquinho por esse Brasil. Beleza, gente? Então, quem quiser viajar com a gente, prepara as malas. Arruma a bagagem, senta na boleia, aperta os cintos e vamos viajar por este Brasil afora. Um grande abraço a todos. Obrigado por estarem aí curtindo nossos vídeos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe.